Boa tarde, eu sou Mauro Lopes, este é... E se já vem longe, só vem de nós e os de nós, Bagueira, tira a poeira dos torões ou a criada, O cestelado de barbó, nunca existe mais um país, E se já vem longe, assim, o princípio, Que eu leio, deixo de tocar, A história que a estrada comporta, O abenço desse lugar, A luta e a gente se goza, Vazio, Que eu tenho a bandeira setor, Com menos que o livro apagou, Recebi de dinheiro, Você vai... Quem é que se não se emocionou com a mangueira nesse país? A direita! A direita se mordeu de raiva, Mas todo mundo que tem sensibilidade, Que tem amor no coração, Que tem identidade com o povo brasileiro, Se emocionou as lágrimas com o destino da mangueira. E é com o samba enredo da mangueira, Que nós começamos hoje, Aqui no Paz e Bem, Aqui na TV 247 também, O tão esperado curso, Retalhos da nossa história. Olá, Pedro Lima Vasconcelos, Estou com saudade de você. Tudo bem? Olá, Mauro. Tudo bem? Olá, comunidade. Paz e bem. Boa tarde para todo mundo. Também estava com saudade. Uma expectativa boa, Muito grande, De poder retomar esse contato, E embalado pelo samba da mangueira, Pensar nessa história, Que a história não conta. Esse Brasil que não está no retrato. Enfim, Um percurso aí, Que começamos hoje. E sabe lá, Deus, Quando é que a gente termina? Até... Até a gente encontrar, Parar de encontrar retalho. Uma satisfação muito grande. Pois é. No final desta primeira aula, Dos retalhos da nossa história, Eu vou contar o que o Pedro já preparou. Os preparados que vai para trás. Vem para trás várias vezes durante a aula. Durante esse nosso encontro. É uma aula conversa, É uma roda de conversa, Que tem o Pedro animando a nossa roda, Orientando a nossa roda. Mas já temos uma pré-programação. Eu digo pré-programação, Porque ela pode ser ampliada, A gente pode fazer algum ajuste aqui e ali. Mas tem uma pré-programação muito extensa, Do curso retalhos da nossa história. Eu quero dizer para vocês uma coisa de saída. Esse curso o Pedro fez para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo pode assistir. Todo mundo. É grátis. É sempre na gratuidade aqui no País e Bem. Nunca vai ter curso pago aqui. Então, é para todo mundo. Para todo mundo. Para os pobres. Para o povo da classe média. Para todo mundo. Para essa aliança que pode salvar o Brasil. Aliança entre os pobres e as camadas médias, Os intelectuais do país. Para todo mundo. Mas ele é dedicado a uma pessoa especial. Vocês já sabem quem é, né? Ele é dedicado ao nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. É para você, Lula, esse curso. Esse curso vem por inspiração sua. A gente vinha conversando, de fato, Pedro e eu, sobre a ideia de, Na medida em que o curso de Canudos acabasse, A gente estava sentindo a expectativa De todo mundo de continuar, De ter continuidade, de ampliar. Então, a gente vinha conversando já Sobre como continuar. Mas o que foi decisivo foi, de fato, O pedido do presidente Lula. Então, Lula, Este curso é para você. Canudos já falou. Tudo é para você. Tudo é para você. Tudo. Tudo é para você. Então, este curso é Retalhos da nossa história. E aí tem, assim, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva Já compõe os retalhos da nossa história. Então, a gente até pudesse fazer uma aula Sobre o movimento sindical e o Luiz Inácio Lula da Silva também, Mais à frente dos nossos retórios. Quero saudar quem está nessa conversa animada, Na tarde desta segunda-feira, 11 de março. Se você está assistindo pela TV Paz e Bem, Você está assistindo a partir da estreia na TV Paz e Bem, Que é na terça-feira, 12 de março. Mas, ao vivo, aqui no canal Paz e Bem, Muita gente participando da conversa. O Júlio Gerosa, Júlio, grande amigo. Estamos ficando... Nunca nos vimos. Tem um filme famoso, Pedro. Você assistiu aquele filme? Nunca te vi, sempre te amei? Não. Conheço o título, mas não sou... Como eu não sou muito cinéfilo, Eu deixo de ver muita coisa boa. O filme é antigo. Anos, sei lá, 70, 80, no máximo. Anos 80. Não, anos 80. Eu não sou tão antigo assim. Anos 80. É a história da relação de homem, Uma mulher que nunca se encontraram, Mas sempre chamaram por cartas. As redes sociais fazem isso agora, né? A gente não se encontra, Não vê nunca, Mas se ama, né? O meu caso aqui com o Júlio Gerosa, A gente tá ficando muito, muito amigo mesmo. O Eduardo Henrique tá aqui. Nosso grandíssimo Eduardo Henrique, Que animou de maneira muito especial O Paz e Bem desse domingo. Foi muito, muito especial. Nossa, foi... Acho que um dos momentos mais inspirados Desses Paz e Bem Que o Eduardo Henrique tá fazendo com a gente aqui. Foi muito legal mesmo. Maria Assunção Assis, Ansiosa pelo início do curso. Curti muito o curso de Canudos E quero aproveitar esse que se iniciará. A Jaisa tá sempre com a gente. Que bom estar com vocês. Pra nós também. Eduardo Henrique, lembrando, é isso aí. Retalhos da nossa história. Bonitas vitórias que meu povo tem. E a inspiração do nome desse curso É exatamente esta música. O ofertório do povo do Zé Vicente. Os maiores compositores de música sacra popular do Brasil. Maria Assunção Assis. Acho que já falei o nome dela. Regina Parenza. A Sumaya. Sumaya em greve. Servidores de São Paulo em greve. Sumaya é uma das lideranças da greve. Uma das lideranças horizontais da greve. Tem lá na linha de frente. Legal, Sumaya. Ana Margarida Pereira Pinta, no Rio de Janeiro. Então, ela perguntando. Já começou. Tá começando. A Sumaya te manda um abraço. Desejo a boa tarde ao Pedro. Maria Isabel Marques. Boa tarde. Saudades do nosso maravilhoso professor. Elvira Gonçalves. Glécio Tavares. Sérgio Neres. Ivete Souza. Leonardo Fittipal de Torga. Presente em Paz e Bem Desperto para Aprender. Meia Nunes Mangueira. É isso aí. Nilson de Barros Abreu. Maria Margarida Ginro Moser. Suzane Mendonça. Zenaide Maria Bertoldi. Ana Teixeira Lula. A Maria José do Bíblos. Da Bíblos. Jorge Luiz Fernandes Barreto. O Jorge Teutônio. Jorge Teutônio. Gente, foi muito emocionante para mim. Quando eu vi Jorge Teutônio. Acho que a família inteira dele participou do jejum. Na memória do Arthur. Em dedicação ao presidente Lula e aos pais do Arthur Lula da Silva. A Marlene e o Sandro. A hora que eu abri o e-mail dele eu vi a lista. Uma lista muito grande. Já está na lista que vai para o presidente Lula. Espera a gente que ainda até quarta ou quinta-feira eu termino a lista. Porque não para de chegar a gente. A Jane Machado. Ivete Souza. Maria Lúcia. Oi Maria Lúcia. Maria Cláudia Junqueira do Recife. Super participante da nossa comunidade. O Ivanildo Pinheiro. Começamos bem com a Mangueira Campeão. Pois é. O Jorge Teutônio está dizendo. O Lula está fazendo o curso também. Ao vivo não. Teutônio. Mas ele vai receber essas aulas todas no pendrive. Ana Teixeira. Valdeci Negri Zoli. Bom. Não para de chegar a gente gente. Vamos lá. Vamos começar a aula. Vamos chegando. Vamos chegando que a aula vai começar. Então ao final da aula eu vou apresentar para todo mundo a programação que já está pré-definida deste nosso curso Retalhos da Nossa História. Hoje a ideia, a inspiração do professor Pedro Lima Vasconcelos é exatamente a gente desfilar com a Mangueira. Porque o samba enredo da Mangueira, o desfile da Mangueira foi exatamente dos retalhos da nossa história. Como é que foi isso Pedro? E essa inspiração tua? Bem, a gente já tinha tido uma boa experiência no Carnaval do ano passado com a paraíso do Tuiuti, um desfile bastante politizado fazendo uma crítica muito sarcástica ao presidente Vampiro e a todas as maldades presentes na ação daquele desgoverno. Mas a Mangueira esse ano, e falo eu não como crítico que conhece esse universo, pelo contrário, eu conheço muito pouco. Mas a Mangueira veio com uma proposta muito ousada, desafiando uma narrativa que se está tentando impor de todas as formas, ou melhor, está se tentando impor novamente sobre toda uma recuperação de trajetórias, de caminhos, de alternativas feitas, vividas, inventadas pelo povo e que tinham vindo à tona, de diversas maneiras, seja na produção cultural mais ampla, seja nos próprios conteúdos escolares. Agora vem com essa nova etapa da história que a gente está vivendo a partir do início desse ano, uma tentativa de sufocar toda essa criatividade, toda essa resistência, toda essa forma criativa de o povo resistir aos desmandos. Então, uma tentativa de impor de novo a visão autoritária das coisas. E a Mangueira, como que prevendo isso, nos brinda com um enreto absolutamente genial, e que defende uma tese, quer dizer, leva para a avenida uma tese, leva para a avenida um país que o livro não conta, que a história não conta. Uma expressão lindíssima, a Mangueira nos apresenta o avesso do mesmo lugar. É um dos versos mais espetaculares desse samba-enredo. Então, você vê para além do retrato, para além da moldura, o que tem sido efetivamente a história desses últimos 520 anos, praticamente. Ora, isso coincidiu de maneira muito feliz com aquilo que era a nossa proposta, a nossa conversa e que, com a indicação que o nosso conselheiro Lula fez, só se reforçava em termos da nossa disposição. Então, nada melhor do que se deixar levar pelo samba, pela proposta da Mangueira, para a gente visitar de maneira inspirada esses retalhos da nossa história. E, como você disse muito bem, os retalhos são tantos que a gente pode aumentar o número dessas conversas. Quantos foram os retalhos que a gente for descobrindo? O Pedro traz para nós a questão da disputa de narrativas, que nunca esteve tão árdua, nunca esteve tão violenta no país como neste momento. E acho que traz para nós, Pedro, exatamente essa questão. A gente tinha conseguido, ao longo dos governos do PT, furar a narrativa da própria história, da narrativa da história brasileira, das elites, que era imposta nas escolas como uma história oficial, mas, na verdade, a história à luz do olhar das elites, e vinha começando uma nova narrativa. As crianças aprendendo uma outra narrativa, a narrativa da história do povo brasileiro, que agora está, de novo, sendo cortada e volta à narrativa da época da ditadura, e até antes da ditadura, de todo o período dessa hegemonia feroz da elite brasileira, e as crianças vão ser submetidas, mais uma vez, a uma narrativa na qual o povo não tem vez, não é isso? Pois é. E isso é uma coisa que se renova, que se reitera, que se repete. Então, eu penso em algumas situações, apenas a título de ilustração, Mauro. Eu não sei se você conhece, mas certamente o pessoal da nossa comunidade, algumas pessoas conhecerão, na cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, há lá um... muito famoso, porque, ao seu redor, existem algumas fontes, algumas fontes de água que servem para tratamentos de saúde, pelo menos essa é a fama, desse lugar de visitação, de turismo, né? Foi muito bem, uma vez eu estive lá, já faz um tanto de tempo, eu estive lá... Como chama o lugar? Deu um pique na hora? Araxá. Como? Araxá. Araxá. Araxá, cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Então, lá existe esse hotel. Pois muito bem, eu fui lá, conhecer lá, um lugar de visitação, exatamente, e no hall do hotel havia, isso já faz, sei lá, quase 20 anos, não sei se alguma coisa mudou de lá para cá. No hall do hotel, muito elegante, havia uma espécie de cronologia dos acontecimentos mais importantes, referidos àquela região. Eu não me lembro mais dos detalhes exatos, eu até procurei na internet para ver se encontrava alguma imagem, mas não encontrei. Mas era alguma coisa que dizia o seguinte, 1696, os dados não são exatos, mas veja, 1696, a tribo dos Araxás desaparece da região. Aí eu descobri que Araxá era o nome de uma tribo, não sabia até então. 1702, chegam os primeiros habitantes à região. 1696, a tribo desaparece. Em 1700 e alguma coisa, 5, 6, 10 anos depois, chegam os primeiros habitantes à região. Está lá, está em pará. Uma violência tão explícita, né? É tão... Nossa, chocante. Está lá. Quem entra no hotel, vê lá, pelo menos via, na cronologia lá, exposta para quem quiser ver. Os Araxás não eram habitantes. Não, não eram habitantes. E eles, como não eram habitantes, eles desapareceram. Eles não foram mortos, eles não foram expulsos, eles não foram conquistados, eles não foram escravizados. Eles desapareceram. E logo depois chegaram os primeiros habitantes. Então, esse é um lance que eu recordo aqui. Um lance diz respeito a uma das primeiras obras historiográficas a respeito do Brasil, das clássicas, de um fulano chamado Capistrano de Abreu. autor de uma obra importante, Capítulos de Históico Colonial. Uma das coisas que mais chamaram a atenção e que acabaram por produzir críticas a ele, é que ele tivesse começado o livro não com a chegada dos portugueses, mas com a presença dos índios aqui. O pessoal achou aí muito estranho. Como assim? Como assim? O próprio Carnavalesco da Mangueira, ele deu uma declaração de Ades dizendo nós teimamos em dizer que a nossa história tem 520 anos. Não! A nossa história, a nossa história enquanto humanos neste continente que hoje chamamos de Brasil, ela tem pelo menos 12 mil anos. Mas a gente faz questão de ignorar isso. Então, há um problema no próprio entendimento do que nós tomamos por história. E uma outra referência que eu queria trazer aqui não diz respeito exatamente ao Brasil, mas aos Estados Unidos. Mas o exemplo que eu vou dar serve para nós. Um autor estadunidense chamado Russell Kirk, um autor conservador reacionário, ele se pergunta sobre as referências fundamentais da criação dos Estados Unidos enquanto nação e enquanto cultura. E aí, ele defende a ideia de que os Estados Unidos são basicamente a confluência de cinco cidades e o que cada uma dessas cidades representa. Vamos ver quais são assim, depois a gente faz as devidas associações ao Brasil. Então, ele diz que os Estados Unidos são resultado da associação do que representam. A cidade de Atenas, então, com a filosofia, com a ideia de democracia, etc. A cidade de Jerusalém, por conta da referência judaico-cristã, etc., etc. A cidade de Roma, por conta da civilização latina, o direito, etc., etc., que tomou conta da Europa e depois veio para cá. Depois, a cidade de Londres, afinal de contas, os Estados Unidos nascem, segundo essa lógica, da colonização britânica, e a última cidade seria a cidade de Filadélfia, onde lá se juntam os pais da nação para estabelecer a independência, etc., etc. Pois é, nesses Estados Unidos desse autor, não há lugar para índios nem para negros. Os Estados Unidos, eles são um desdobramento transatlântico da Grã-Bretanha. Façamos os devidos ajustes e vamos trazer isso para o Brasil. Eu escutei essa comparação, pela primeira vez, de um autor brasileiro comentando o Russell Kirk. E ele vai dizer, não, no caso do Brasil, as coisas são um pouco diferentes, porque as três primeiras cidades se mantêm. Então, Atenas, Jerusalém e Roma se mantêm, mas, bem, Londres, não. Talvez a gente pudesse colocar Coimbra, ele disse. Coimbra, a sede da faculdade, da universidade, onde iam estudar os filhos das elites brasileiras do período colonial, principalmente. E aí, na última cidade, ele ficou na dúvida se ele colocava o Rio de Janeiro ou qualquer outro. De novo, não há lugar nesta constituição do Brasil para indígenas e todas as nações africanas que foram trazidas para cá. Ora, esse é um modo de se pensar a história. A primeira história do Brasil que é tida como a pioneira efetiva é de um fulano, se não me engano, agora me foja a nacionalidade dele, acho que ele era suíço, mas estabelecido aqui no Brasil, vai defender essa ideia na metade ali do século 19, de que o que o Brasil é em termos de valor, em termos de consistência, em termos de uma herança que merece ser cultuada, cultivada e transmitida adiante, é aquilo que veio de Portugal. Então, nessa história, não há lugar para índios, para indígenas, nas suas variadas nações, nas suas variadas culturas, muito menos há lugar para aquelas nações que serão jogadas nas senzalas ao longo de 350 anos. e toda a sua descendência que permanece hoje. Então, a ousadia do Enredo da Mangueira é justamente essa de desafiar uma noção que nós temos de país, exigindo que nós pensemos que as nossas matrizes não são exclusivamente da Europa. Da Europa, incluindo aí o Oriente Médio para englobar Israel, Jerusalém e a tradição judaico-crista. O Brasil, ele é mestiço na sua constituição mais profunda. Agora, nós temos uma enorme dificuldade para lidar com isso. Não é nem reconhecer isso, mas é lidar com isso. E justiça seja feita, apesar de todos os pesares, o grande mérito de Gilberto Freire, com o seu Casagrande Senzala, foi ter chamado a atenção para isso. O Brasil não é um desdobramento da Península Ibérica. Não é um desdobramento de Portugal. Por mais que Portugal e a Península Ibérica tenham um papel fundamental, porque nessa constituição mestiça o que veio de lá veio pelas caravelas dos dominantes. Mas é preciso pensar a outra história. Pensar a história que está fora do retrato. A história que não veio para cá só com as caravelas. A história que veio para cá com os navios negreiros. E com as diversas nações que povoavam esse território quando a chegada dos portugueses. entendo que esse é o desafio que Mangueira coloca para nós. Vamos entrar no Samo Enredo agora. É isso? Podemos. Eu não mando nada. Eu sou apenas aqui um mediador fico olhando as conversas e tudo. Então eu vou ler para todo mundo, para quem não conhece ainda, para quem já conhece, para rememorar o Samo Enredo da Mangueira e aí derruba a bola para o Pedro. Então o Samo Enredo da Mangueira diz assim, Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Mangueira tira a poeira dos porões. E aí repete. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói moldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Caliri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de Júlio, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Esse então foi o samba enredo com que todos nos maravilhamos no desfile da Mangueira. É como você, Pedro. Então vamos lá. A ideia aqui é ir comentando um pouquinho cada verso, cada conjunto de versos portador de sentido e a gente ir se deliciando com essa perspectiva que o enredo nos apresenta e nos apresenta nos desafiando. desafiando a gente a olhar e a pensar sobre qual é a imagem de país, do nosso país, que nós nos fazemos. Então, quando a Mangueira logo faz a convocação, a convocação para ela própria, porque o enredo começa com a Mangueira no vocativo. Mangueira tira a poeira dos porões. Abre alas para os teus heróis de barracões. Então, é uma convocação para a escola, para quem vai entrar na avenida, para que ela, de alguma maneira, a escola, se faça ali naquele momento uma síntese deste Brasil cuja história a história não conta. Uma homenagem muito bonita, já de cara, a Alessi Brandão, um país de Alessis, aqui é uma referência explícita a Alessi Brandão, que eu li em algum lugar, foi a primeira mulher a ingressar num grupo de compositores de samba enredo. Se a informação que eu recolhi não estiver correta, me desculpem, mas aparece isso já no terceiro verso. Alessi, que inclusive tem militância política, além de ser uma sambista muito reconhecida, junto com ela, Jamelões, o Jamelão, puxador do São Benredo de Mangueira, durante tanto tempo, figura do morro, uma figura absolutamente encarnadora do que é esse Brasil que desce o morro e desfila na avenida. Então, uma convocação, nessa primeira estrofe, digamos assim, para que a Mangueira não tenha receio, pelo contrário, ela ouse trazer para a avenida este Brasil cuja trajetória ela quer contar. E aí, entramos. Uma observação, Pedro. Alessi, então, é deputada estadual em São Paulo pelo PCdoB, eleita em 2010 e reeleita agora em 2018. Só mais uma observação. Algumas pessoas perguntaram quem são os compositores deste samba enredo sobre os quais nós estamos falando. É o... Gente, não estou enxergando nada. Vamos ver. Vou me aproximar aqui, tá, gente? Desculpa, mas enquanto não fizer um óculos novo, estou perdido. É o Danilo... Deixa eu ver se eu aumento a letra aqui. Agora eu consigo ler. Danilo Firmino, David Domênico, Mamá, Márcio Bola, Rony Oliveira, Tomás Miranda. Esses aí são os compositores. Desculpa, Pedro. Nada. Aproveitando que você está fazendo essa referência, eu gostaria de recomendar também ao nosso pessoal, nossa comunidade, que depois da aula, não agora, depois da aula, depois do encontro, vocês procurem na internet um texto do carnavalesco da Mangueira chamado Leandro Vieira. É um texto justamente em que ele comenta o enredo, que se chama História para Ninar Gente Grande. É um texto absolutamente brilhante. Eu vou fazer o seguinte, Mauro, eu vou mandar esse texto para você. e se você puder, de alguma maneira aí, você que é o que entende dos meios e dos recursos, disponibilizar para a turma. Eu ponho na descrição do vídeo, e dependendo da hora do texto, inclusive, eu ponho no nosso site, no pazemben.org. é um texto belíssimo, em que ele justifica, em que ele, mais do que justifica, ele fundamenta, porque, no meu entendimento, o que o Samba Enredo da Mangueira nos propõe é uma tese sobre o Brasil. Eu estou acostumado, alguém do mundo da academia acostumado a ler as teses e não sei mais o quê, encontrei, espero estar entendendo bem a proposta, uma tese sobre o Brasil. E essa tese, ela é apresentada, principalmente, nas estrofes que vêm logo a seguir. Então, vejamos aqui. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Então, nessas estrofes está exposta uma tese que, depois, as estrofes restantes vão tratar de ilustrar, vão tratar de concretizar com as referências situadas ao longo dessa história de mais de 500 anos. Vejam, qual é a tese? Primeiro, há uma história que a história não conta. para essa história que a história não conta, na verdade, ela é dupla, ou ela é feita de duas facetas diferentes. A história que a história não conta é a história silenciada. Ou seja, são aqueles processos, aqueles eventos, aquelas situações da história que são simplesmente ignoradas no modo como, em geral, a história é contada. e, desses silenciamentos, nós temos muitíssimos exemplos. Muitíssimos exemplos. No curso de Canudos, a gente dizia em algum momento que Canudos só não ficou silenciada, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, só não ficou silenciado, não virou página esquecida da história por conta da obra de Euclides da Cunha. Mas quantas situações similares de brutalidade do Brasil oficial sobre o Brasil real, para usar a expressão de Areno Suassuna, quantas situações não foram silenciadas? Muitíssimas. Dentro do espaço restrito que a Mangueira tinha ali para apresentar o seu enredo, ela nos traz algumas. Este dragão no mar de Aracati. Vou deixar só a pergunta, depois a gente comenta. Que cara é essa de Cariri? De que vai falar um outro verso. Brasil, tua cara é de Cariri. Nos livros de história que estiveram nas minhas mãos durante o meu tempo de bancos escolares, eu nunca ouvi falar nem de uma coisa nem de outra. Então, eu tenho silenciamentos, de um lado. De outro lado, eu entendo que essa expressão, a história que a história não conta, ela quer se referir àquilo que vem no verso seguinte, o avesso do mesmo lugar. essa expressão, eu já comentei, ela é maravilhosa. Ela é de uma densidade espetacular. Por quê? Porque aqui, a história que a história não conta não se refere a um evento ou algum processo silenciado, pura e simplesmente. mas se refere a alguma coisa que tem a ver com o avesso. Então, eu vejo um lado, mas não vejo o outro. Então, eu tenho lá. Vamos pegar de novo o exemplo que vai ser apresentado logo adiante no próprio enredo da Mangueira. Quando o enredo diz, mais à frente, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. O que é que esses três versos estão dizendo? Estão nos dizendo o seguinte, olha, quando a gente pensa em liberdade de escravos e escravas no Brasil, nós pensamos em princesa Isabel. Com isso está indicada uma perspectiva. a abolição foi um dom das elites dominantes. A liberdade, a abolição, resultam de um coração benévolo e generoso, como o da princesa Isabel, que inclusive mereceu o título, que isso sim está registrado nos livros, de A Redentora. mas este é o lado que a gente vê no retrato. Então, a gente vê a abolição, a gente ouve falar da abolição e pensa no 13 de maio, pensa na princesa Isabel. Mas qual é o lado que não está no retrato? Qual é o avesso? Qual é o avesso? O avesso do mesmo lugar. Qual é o avesso da história da abolição? É, por exemplo, a história do dragão do mar de Aracati, que se refere a um episódio da história cearense em que uma figura oriunda do povo, que trabalhava no porto de Fortaleza, um belo dia, numa certa circunstância que a gente deverá ter que desenvolver com mais detalhes oportunamente, será um dos retalhos a que nós devemos nos dedicar com mais tempo. Então, este fulano decidiu que simplesmente ia parar o porto, junto com a sua gente, claro, ia parar o porto e ia impedir que o tráfico de escravos continuasse a ser realizado por meio do porto de Fortaleza. E assim se fez. O porto de Fortaleza teve as suas atividades suspensas até que, se conseguisse isso, que não mais acontecesse em tráfico, não mais acontecesse o tráfico de escravas e escravas através do porto de Fortaleza. Quem é que conhece essa história? Quem é que conhece essa narração? Quem é que conhece esse processo? Então, aí nós estamos no avesso do mesmo lugar. Avesso do mesmo lugar. O outro lado do retrato. E aí, o detalhe maravilhoso que também vai aparecer na sequência da estrofe. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Na abolição da princesa Isabel, bastou uma caneta. E ela assina uma lei. Mas na história do dragão do mar de Aracati, havia luta. Ou seja, a abolição não foi uma dádiva. A abolição foi uma conquista. E uma conquista na qual a princesa Isabel tem um papel lá no final do processo. Ao sacramentar um processo, uma dinâmica, que já estava em curso em grande parte do Brasil. Ou seja, ela coloca na lei aquilo que em vários lugares deste país já era realidade. E já era realidade não pela benevolência das elites, mas por lutas como a deste dragão do mar de Aracati, que está justamente mencionado numa das estrofes do poema, do São Benredo. Então, a gente tem aqui uma tese fundamental. Contar a história que a história não conta. Que história é essa que a história não conta? é aquilo da história que é silenciado ou e aquilo que, quando a história conta, conta de maneira a poder aparecer no retrato. Só que no avesso do retrato, há muito sangue, há muita luta, há muito esforço, há muita brutalidade e há muita conquista. e um elemento do desfile da mangueira, não vamos falar do desfile aqui, senão a gente não sai hoje daqui. Mas um elemento do desfile, se não me engano, da comissão de frente, mostrava isso de maneira muito clara. vários heróis da história brasileira, que depois tem os seus retratos colocados de lado, e o que emerge por detrás do retrato, ou dos retratos, é justamente isso que estamos comentando aqui. é muito sangue, é muita luta, é muita resistência, é muita conquista, de gente basicamente anônima. Dessa gente que não conta numa história de Brasil pensada a partir de Jerusalém, Atenas, Roma, Coimbra e Rio de Janeiro, por exemplo. Grande comemoração dos seus alunos e alunas do Ceará com essa história. Pessoal vibrando aqui, Pedro. Pessoal do Ceará vibrando com essa história. Essa história do Dragão do Mar de Aracati, seguramente ela é muito conhecida no Ceará, e inclusive o líder desse movimento, que agora está me fugindo o nome aqui, mas eu vou achar já já. Ele foi incluído recentemente no... É o Chico da Matilde, Francisco José do Nascimento, um líder jangadeiro que entra para a história como o Dragão do Mar. Ele tinha, em 1881, pegando então os detalhes, ele deflagrou uma greve e impediu o mercado escravista no porto de Fortaleza. E ele foi incluído recentemente pela atuação parlamentar da gente brava do Ceará na Galeria dos Heróis da Pátria, assim como o Antônio Conselheiro foi incluído também recentemente. Há uma fundação... Há uma fundação... Quando tem tudo que está em do mar, do Ceará, que leva... Qual é o nome, exatamente? Dragão do Mar. Estou falando recentemente, antes do golpe do Estado, né? Antes do golpe do Estado, sim. E por obra de uma deputada muito brava lá do Ceará, Luiziane Lins. Se não estou enganado, o primeiro nome dela é Luiziane. Uma brava deputada. E, se não estou enganado, ela também foi responsável por garantir que o Chico da Matilde tivesse o seu nome incluído na galeria dos... no livro dos Heróis da Pátria. Mas, fora o Ceará e fora esse âmbito da militância, do pessoal que está na luta efetivamente, quem é que conhece a história do Dragão do Mar? Né? Esse é um exemplo da história que a história não conta. Por quê? Porque, sobrepondo a luta de tantos dragões do mar e dragões de outras searas, de outras latitudes, está uma figura como a da Princesa Isabel. Nada contra ela ter assinado a lei, a Lei Áurea, muito pelo contrário, mas a abolição não foi um presente. que as elites deram de maneira generosa, de maneira caritativa, movida pelos sentimentos cristãos, a população. Não, ela foi fruto de muita luta, muito sangue derramado. Foram muitos quilombos ao longo de séculos. E movimentos como esse, liderado pelo Chico da Matilde. Então, espero que tenha ficado claro isso. A mangueira defende uma tese. E ela desdobra essa tese na continuação do enredo, quando ela introduz uma outra estrofe. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Olha que imagem poética maravilhosa. Versos que o livro apagou. Qual livro apagou? Os livros com os quais nós aprendemos a história do país. A história foi feita, a história foi vivida, a história foi lutada, a história foi enfrentada, foi cantada, foi proclamada. mas o livro apagou estes versos. E por que apagou? Obviamente, porque não interessavam a narrativa que estava sendo estabelecida do Brasil como um desdobramento da civilização portuguesa, ibérica, etc. E no desdobramento da tese, o texto continua. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Nesse verso, nesses dois versos, a tese fica clara, porque todos nós, todas nós, estamos acostumados, acostumados, com essa expressão, descobrimento do Brasil. E nos ambientes, né, de esquerda, nós já estamos acostumados, acostumados a dizer, não, não houve descobrimento, não. Houve invasão. E quando ele diz, houve mais invasão que descobrimento, ele está colocando a coisa no plural. Foram muitas invasões. Foram muitas. não foi só Cabral que invadiu. Um historiador do século XVII, Frei Vicente do Salvador, ele lamentava que até 1620 e pouco, quando ele escreve a sua obra, ele lamenta que os portugueses tenham feito como caranguejos, que só tenham ficado na costa, e não tenham avançado para o sertão. Ou seja, o Frei Vicente não está contente apenas com a invasão do litoral, ele quer também a invasão do sertão. E os massacres a que serão submetidos os grupos indígenas que viviam no litoral, basicamente, os tupis, serão seguidos século XVII adentro pelos massacres perpetrados às populações indígenas do interior. Então, são muitas invasões. é um processo de conquista paulatino. E esse processo de conquista vai sendo regado a muita luta, a muito sangue, a muitas guerras. E muitas dessas guerras nós nem tomamos conhecimento delas. Então, voltamos àquela perspectiva ou àquela faceta da história que a história não conta, a faceta silenciada. quando a mangueira diz tem mais invasão que descobrimento, ela está querendo dizer que quando a gente se dá conta de que houve invasões sucessivas e a gente vai cavar o solo, os solos que foram invadidos, nós vamos encontrar muito sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. o avesso, o avesso do mesmo lugar. Então, eu aprendi e imagino que você também, Mauro, e membros da comunidade, nós aprendemos que os bandeirantes são heróis. entre eles, para pegarmos apenas um exemplo, Domingos Jorge Velho, um herói emoldurado. Me lembro, estou com a imagem aqui na minha cabeça de um livro de uma espécie de fascículo que era vendido no meu tempo de escola, com os grandes heróis da pátria, e Domingos Jorge Velho era um deles, um bandeirante paulista que foi para o Nordeste. Fazer o quê? Ajudar na chamada Guerra aos Bárbaros, Guerra dos Bárbaros, da qual a gente praticamente não ouve falar nada e nos livros convencionais nem se registra essa tal guerra, vamos tratar dela, dos nossos retalhos, mas Domingos Jorge Velho vai para o Nordeste para destruir o Quilombo dos Palmares. e esse fulano, para fazer a destruição definitiva, e esse fulano é o herói, é o herói emoldurado, é o herói que está no retrato, só que por trás do herói emoldurado, diz a Mangueira, tem muito sangue retinto pisado. Sangue de quem? Continua a estrofe. Mulheres, tamoios e mulatos. Mulheres, tamoios e mulatos. E aí o brado, a reivindicação, ungente, exigente, provocativa e desafiadora. Eu quero um país que não está no retrato. porque no retrato a gente vai encontrar os heróis e heroínas emoldurados. A Cândida Princesa Isabel, o valoroso Domingos Jorge Velho, os demais bandeirantes, que dão nome a tudo quanto é rodovia em São Paulo, é o Anhanguera de um lado, são os bandeirantes na outra rodovia, e o Raposo Tavares, todos assassinos, grande parte deles, matou, 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 matou. Por isso, o nosso solo tem muito sangue retinto pisado. E é essa história que a Mangueira reivindica. Eu quero um país que não está no retrato. Vamos recuperar esse país? Recuperar esse país para a gente poder, inclusive, recuperar as memórias que se quer silenciar no presente. Porque também no presente há muito sangue retinto pisado. Há uma perspectiva, há um anseio, há quase um desespero para que a história de Marielle desapareça das nossas referências, desapareça das nossas memórias, desapareça das nossas lembranças. vai fazer um ano do seu brutal assassinato, junto com o motorista. Quinta-feira. Pois é. Agora, você e quem nos acompanha, vocês vão se lembrar, uma das primeiras medidas que este governo tomou, esse governo, se é que a gente pode chamar isso de governo, né? Esses milicianos, quando tomaram o poder em Brasília, uma das primeiras medidas adotadas foi o quê? Buscar nas redes sociais de funcionários públicos que não tivessem estabilidade qualquer referência à hashtag, não sei se o nome é esse, quem matou Marielle, para que essas pessoas fossem sumariamente demitidas. Por quê? Porque essa história, no presente, ela reedita esta saga que o Enredo da Mangueira denuncia. Tem muito sangue retinto pisado atrás de heróis emoldurados. Eu quero um país que não está no retrato. E aí, quando a Mangueira faz essa recuperação histórica com os diversos nomes, que a gente vai agora mencionar rapidamente, e ela termina o enredo falando de que este é o momento de ouvir as Marias, Maíns, Marielles e Malês. Então, você tem o nome da Marielle sendo emoldurado pela referência a Maíns e a Malês. Então, trata-se de outra moldura, mas, e vamos comentar já já a que se referem esses nomes, mas o que se quer, que Mangueira quer dizer é que o que ela está contando não é apenas uma história vivida no passado, mas é um enredo que teima em prolongar-se no presente. E aí vem a lista, ou uma lista rápida, dentro daquilo que era possível dentro do tempo que o Sammerredo possuía, a referência a alguns nomes, algumas referências, para sugerir este caminho de descoberta do país que não está no retrato, do avesso do mesmo lugar, das histórias que a história não conta, histórias de luta. Histórias de luta. Então, o enredo continua dizendo, Brasil, o teu nome é Dandara. Dandara, a esposa de Zumbi dos Palmares. Há que se contar não só a história de Zumbi, a história de Dandara. Uma história envolta em muitos mistérios, mas uma história marcante e, ao longo dos nossos detalhes, vamos tratar dela. Basta, por hora, a referência de que ela quando vê que o cerco dos bandeirantes lá, comandados pelo Domingo Jorge Velho, se aproxima do desfecho final, então, de tomar efetivamente Palmares, ela se suicida. Para não se entregar nas mãos daqueles que seguramente a violentariam e dariam a ela um destino humilhante, como era o costumeiro e que, inclusive, fizeram com o cadáver do marido dela. Então, Dandara. Brasil, teu nome é Dandara. Tua cara é de Cariri. Cariri é um nome, Mauro, também o pessoal do Ceará vai gostar. Se refere hoje existe uma região do Ceará que é chamada a região do Cariri. Cariri é um nome histórico que designa um conjunto de tribos, de etnias que viviam no interior. E são vários grupos, na verdade, espalhados pelo Nordeste, espalhados pelo sertão. E no processo de ocupação do interior do Brasil, ao qual eu fiz referência agora há pouco, desenvolveu-se a chamada Guerra dos Bárbaros. também vamos tratar dela como um dos retalhos da nossa história. E os grupos de Cariris, vários grupos, no sertão do que hoje é o Ceará, no sertão do que hoje é Pernambuco, do que é Bahia, do que é hoje Alagoas. vários grupos que eram identificados pelos que viviam mais próximos do litoral, como os Cariris. Mas, repito, são etnias variadas que foram sendo eliminadas em levas sucessivas de guerras. guerras que duraram décadas, no final do século XVII e início do século XVIII. O que é que nós sabemos disso? O que se conta disso nos nossos livros de história? Praticamente nada. Mas a nossa cara, diz o enredo da Mangueira, a nossa cara, Brasil, a tua cara, Brasil, é de Cariris. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Penso que já fizemos, já fiz em relação a esse tópico, o comentário suficiente por hoje. Mas o pessoal do Ceará, não se preocupe não, que esse também deverá ser um tema da nossa sequência dos retalhos a serem comentados com mais atenção, com mais tempo. Depois, salve os caboclos de julho. E aí agora quem vai certamente já ficar contente é a turma da Bahia. Porque aqui se está falando de um processo de gente mestiça, indígena, negra, na luta popular pela independência. Não a independência do Dom Pedro I. essa é a independência que está no retrato. E o Dom Pedro é o tal do herói emoldurado. O problema é que por trás, ou no avesso do mesmo lugar, há muito sangue, sangue retinto pisado. E aqui a gente tem a referência às lutas populares travadas em Salvador, visando expulsar os portugueses do território baiano, mesmo depois de proclamada a independência em 7 de setembro de 1822. Tanto é que na Bahia você tem o feriado estadual no dia 2 de julho de 1823. Quer dizer, o feriado estadual de 2 de julho, comemorando que efetivamente, ou finalmente, nessa data do ano de 1823, quase um ano depois do 7 de setembro, as tropas portuguesas finalmente deixam Salvador. E para que isso acontecesse, muita gente se envolveu na luta, muita gente do povo. E essa referência aos caboclos de julho tem a ver não só com o caráter mestiço, o traço mestiço da gente do povo que se envolveu na luta, mas tem a ver também com o fato de que muita gente desse povo era membro, era participante, era adepto das religiões de matriz africana, caboclos e caboclas. e com isso eu já aponto alguma coisa que eu deverei comentar mais para o fim, é que é bem, mas o que isso tem a ver, que toda essa história aqui tem a ver com religião, com espiritualidade, a gente ainda não comentou esse traço, a gente vai ter que fazer isso, estou deixando para o final, mas não me esqueci não. Então, esses são os caboclos de julho. Depois, o nosso enredo vai falar a de quem foi de aço nos anos de chumbo. E aí estamos já num tempo bem mais recente. O tempo vivido pela geração que nos precedeu. e mesmo, vamos confessar, né, Mauro, que a gente já está indo lá também para a terceira idade, a gente de alguma maneira também viveu isso, os anos de chumbo, ou seja, os anos referentes à implantação da ditadura militar em 64, atravessando os anos 70 e a primeira metade da década de 80. Quem é que foi de aço? Muita gente foi para a resistência, foi para a luta, foi para o combate, pelos mais variados caminhos, pelas mais variadas estratégias e organizações, grupos com inspiração religiosa clara, patente, teremos de tratar disso nos nossos retalhos, mas, obviamente, estamos mais perto do nosso tempo, então, as lutas da resistência pelo retorno à ordem democrática, pela recuperação da ordem democrática que nós perdemos com a deflagração, a implantação do golpe. E, finalmente... Só para fazer um registro, Pedro. Durante o tempo da ditadura, essa foi a história silenciada, esses são os heróis colocados atrás da moldura. Quem é que estava na frente da moldura? Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói do Bolsonaro. Na frente da moldura, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Atrás da moldura, Amélia Teles, Amélia Teles. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Mulheres... torturadas por este... sei errado dizer o quê, por esta pessoa, Carlos Alberto Brilhante Ustra. No caso da Amélia Teles, torturada na frente dos filhos, filhos de 7 anos de idade, foram levados para dentro da sala de tortura para verem a mãe ser torturada, filha e filho da Amélia Teles. O depoimento, procurem... É só ver no YouTube. Eu coloco o link aqui. O depoimento da Amélia é um negócio assim... E ela já, com os anos passados, já é emoção acalmada. Mas é impossível não chorar ouvindo o depoimento dela. Então, são esses os heróis e heroínas dos anos de chumbo. Mas na frente estava Carlos Alberto Brilhante Ustra e toda a turma do Bolsonaro que agora reassume a frente do retrato. E aí, Mauro, já que você fez essa referência mais do que oportuna, pensemos no caso da Dilma. Quando nós nos atrevemos a colocar uma figura como esta que estava nos porões, sangue tinto pisado, a gente coloca a posição de tirar retrato para emoldurar, o que fazem com ela? Lugar de gente que tem o seu sangue retinto pisado não é... não é entre as molduras. Não é... essas pessoas não têm lugar nas molduras. E os heróis emoldurados só o são, ou seja, só são heróis porque pisam o sangue. E isso ficou muito claro, não é, naquela cena antológica trágica do dia 17 de abril de 2016, quando este que agora assume o Palácio do Planalto, lá declarava o seu voto para tirar Dilma da moldura, fazendo memória do coronel Gustavo. Veja, as coisas se encaixam e não é por coincidência. Não é por coincidência. E, enfim, o enredo, o texto do enredo termina com uma... com uma convocação. É uma convocação para o Brasil, mas é uma convocação para todos, todas nós, e não só em tempos de carnaval, mas a cada dia, a cada momento do exercício criativo, consciente e corajoso da cidadania. Chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielis, Malês. Chegou a vez de ouvir, de dar voz, de escutar as vozes de Marias, Maíns, Marielis e Malês. Bem, vejam que as palavras estão todas no plural, né? Então, não é uma, Maria. Não é uma, Maíns, embora o enredo esteja se referindo a uma personagem específica que eu já já menciono, qual é. Marielis, Marielis são muitas, embora, obviamente, haja uma referência à vereadora assassinada no Rio de Janeiro. E os Malês, e as Malês, terminando a estrofe. Então, há que se ouvir os sujeitos coletivos. Quantas Marias apanham em casa? Quantas Marias da Penha a gente tem esparramadas no passado e no presente deste país? Quantas Marias estão nos acampamentos de sem terra? Quantas Marias estão nos movimentos de luta por moradia? Quantas Marias foram as titulares a receberem as chaves das Casas dos Programas Habitacionais do tipo Minha Casa Minha Vida? Quantas Marias, então, estão aí para serem escutadas? A que Marias os poetas e poetisas deste São Benredo estavam pensando? São milhares. São milhares. Mas são as Marias do povo. São as Marias cuja história não está no retrato. mas as histórias dessas Marias estão no avesso do mesmo lugar que se costuma contar, que se costuma apresentar, sem a presença delas. Maíns é a forma que o texto colocou, no plural, do sobrenome de uma escrava chamada Luísa Maíns, cuja trajetória também é envolta em muitas questões para as quais a documentação não oferece resposta segura. De toda forma, Luísa Maíns teria sido uma escrava malê, e dos malês eu falo já já, que teria conseguido sua alforria, comprar sua alforria, e se tornou uma batalhadora pela liberdade de escravos e escravas na Salvador da primeira metade do século XIX. E ela foi mãe de um poeta, Luís Gama, que na segunda metade do século XIX se tornará uma das figuras mais importantes, junto com José do Patrocínio e outras, na luta pela abolição. Abolição que não é dom, não vamos nos esquecer, ela é luta. e o Luís Gama, filho de Luísa Maíns, será uma dessas expressões destacadas das lutas populares pela abolição. Marielis, bem, Marielis dispensa comentários, dispensa comentários, não porque os comentários não sejam importantes, mas porque, num contexto como o que nós vivemos, é chover no molhado. uma figura que tem origem justamente nas comunidades eclesiais de base, junto com o William, também ligado às pastorais sociais da Igreja Católica, nos bons tempos, em que havia esse enraizamento, esse mergulho de forças expressivas da Igreja Católica, de igrejas cristãs, no mundo dos pobres, das populações empobrecidas, e que, enfim, voltando a Marielis, viveu aí uma trajetória brilhante, promissora, absolutamente promissora, até ser covardemente assassinada, ao que tudo indica, por milícias com quem, ao que tudo indica, ao que a imprensa vem aí mostrando, tem ligações também com setores muito poderosos da turma que assumiu o poder. Então, Marielle dispensa comentários, não porque os comentários não sejam pertinentes e necessários, acho que essa história está muito viva no coração de cada um, cada uma de nós. E eu sou preocupado com o tempo. Então, eu passo para os malês. Então, o malês é um nome que designa não necessariamente uma etnia, mas escravos e escravas que, trazidos da África para o Brasil em fins do século XVIII, mas principalmente na primeira metade do século XIX, traziam consigo um diferencial, que era a sua religião. Estes e estas malês eram muçulmanos muçulmanes. e isso trazia uma série de diferenças, inclusive, porque por serem muçulmanos e muçulmanas, tinham sido instruídas nas letras para poderem ler, copiar o Corão. Isso lá nas suas terras de origem. E quando trazidas para cá, trouxeram esta tradição religiosa tão importante, tão mal compreendida, inclusive nos dias atuais. malês são escravos e escravas que eram muçulmanas quando foram escravizadas, submetidas, então, ao tráfico, e trouxeram esta herança para cá e trataram de instalá-la aqui. E, em particular, escravos e escravas malês foram responsáveis por um dos levantes mais importantes da história da escravidão urbana das Américas, o chamado Levante dos Malês, de 1835. Um levante de proporções muito grandes, muito significativas, e que mereceu estudos absolutamente memoráveis. Eu já queria citar, desde agora, o nome deste autor para que as pessoas vão procurar, que é João José Reis, autor de uma obra-prima da nossa literatura historiográfica chamada Rebelião Escrava no Brasil, um livro publicado pela Companhia das Letras, que é o grande estudo sobre esta rebelião de 1835 comandada, conduzida por escravos e escravas malês e, como tantas outras, violentamente sufocada pelas forças da repressão. Obviamente, a trajetória Malê é um dos ingredientes dos nossos retalhos a serem explorados mais detidamente ao longo da trajetória dos nossos encontros. E, com isso, Mauro, chegamos ao fim do texto. Então, um texto maravilhosamente concebido, um texto muito concatenado na articulação das partes que o constituem, e um texto atrevido, um texto ousado e que contagia por conta da música, do ritmo, da dinâmica que a música imprime a esse texto. Uma tese, é preciso contar uma história que a história não conta, contar o avesso do mesmo lugar, recuperar os versos que o livro apagou, perceber as tantas invasões que se escondem por trás dessa noção genérica de um descobrimento, recuperar tanto sangue retinto e pisado atrás do herói emoldurado. Por quê? Porque a gente quer, a gente é um país que não está no retrato. Nós somos um país que não cabe nos retratos que têm sido feitos dele. E é fundamental que a gente olhe, então, para além das molduras. Ou que a gente alargue as molduras. Para que, dentro dessa moldura, dentro dessas fronteiras gigantescas que o nosso país tem, caibam efetivamente as pessoas que o constituíram no seu passado e o constituem no seu presente. Que a gente consiga arrebentar essa lógica expressa pelo então Ministro da Saúde do presidente vampiro. Você vai se lembrar dessa expressão, Mauro? O Ricardo Barros que dizia que o povo brasileiro não cabe no SUS. E aí, a lógica a lógica do golpismo o que está dito é, já que o país não cabe no SUS, vamos acabar com o SUS. não é ampliar o SUS, vamos acabar com ele. Então, a gente precisa, a gente precisa quebrar essa lógica. A gente precisa romper essa lógica. Mas a gente estava fazendo esse caminho. Mas aí veio o golpe. Portanto, é preciso, né, ouvir mulheres, tamoios, mulatos, é preciso ouvir Marias, Maens, Marielles, Malês. Pedro, fantástica essa primeira aula. A gente fez... O título da aula é... A gente não acabou, não. Não acabou, não. Mangueira, abre o destino dos retalhos da nossa história. E como a gente está abrindo, como abriu o destino dos retalhos da nossa história. A gente está no finzinho, que horas são seis e vinte da tarde no horário de quem está vendo ao vivo. Então, uma hora e vinte de aula já, fantástico. Ninguém quer desligar, Pedro. Mas eu preciso de pelo menos dois minutos, se você os concede. Minutos que você quiser. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui para a aula. Levanta a mão quem quer continuar mais alguns minutos. Está todo mundo levantando a mão, Pedro. Pode continuar. Todo mundo. Então, tá. Agradeço pela paciência. Mas eu vou tentar ser breve. Porque veja, Mauro e comunidade aqui, reunida em torno desses retalhos, escancarados pelo enredo maravilhoso e campeão da mangueira. O que é que esses retalhos têm a ver com aquilo que é, Mauro, o espírito com o qual você abriu, você criou o canal Paz e Bem? Me desculpe se eu meto o bedelho onde eu não devo. Porque, afinal de contas, quem teria que dizer isso é você. Mas vou eu mesmo. É nós. Eu gostaria de recolher aqui a expressão de um antropólogo dos mais qualificados que a gente tem. que é Carlos Rodrigues Brandão. Que é Carlos Rodrigues Brandão. Não sei se você já se encontrou com ele. Certamente já se encontrou, né, Mauro? Não, não me encontrei, mas tem um livro dele com o Faustino Teixeira. Enquanto você vai falar, daqui a pouco eu trago um livro que os dois fizeram. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente já leu dois textos dele aqui. Ele é fantástico. Carlos Rodrigues e... O Faustino Teixeira. O Faustino Teixeira. O nosso Faustino. Pois é. Carlos Rodrigues Brandão tem alguns dos trabalhos mais importantes sobre religião popular no âmbito da academia. Por exemplo, o trabalho chamado Os Deuses do Povo sobre catolicismo popular no interior do estado de São Paulo. Mas outras obras muito tocantes, muito importantes nos estudos sobre a religião popular no Brasil. ele tem uma expressão em que ele diz o seguinte, eu vou achar que agora ela me sumiu da lembrança, mas eu acho rápido aqui. Enquanto você acha, eu já vou mostrando aqui. No Paz e Bem, nós já lemos em dois programas esse livro aqui, trechos desse livro, em que, creio eu, que é exatamente uma obra feita pelo Faustino Teixeira, está até marcado o que a gente já leu, uma obra feita pelo Faustino Teixeira e pelo Carlos Brandão, em que as pessoas depõem, depoimento, escrita das pessoas, manifestando a sua crença. e a gente leu aqui o da Monja Coen e do Frei Beto, foi muito marcante para nós. Devolvo para você. Eu vi os programas, mas eu não me lembrava que o Carlos Rodrigues Brandão era editor do livro, junto com o Faustino, mas foi muito bom o link. O Carlos Rodrigues Brandão tem a seguinte frase, ele é um poeta, além de tudo, ele é um poeta, ele diz o seguinte, alguns dos maiores levantes populares foram surtos religiosos, revoltas de devotos. Leio de novo. Alguns dos maiores levantes populares foram surtos religiosos, revoltas de devotos. Então, não é só quando a gente diz, ah, os malês eram escravos e escravas muçulmanos, que pegaram em armas contra a ordem escravocrata estabelecida no Brasil. Quando eu me perguntar sobre o Chico da Matilde lá do Ceará e os seus companheiros jangadeiros, eu vou ter que me perguntar quais são as referências religiosas do mundo do qual ele vem e que conformam a sua percepção das coisas. Vai que o Chico da Matilde fosse um jangadeiro como aqueles cantados, mais tarde, obviamente, por Dorival Caim, que, como o jangadeiro diz, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Mas o Chico da Matilde, além de ser um jangadeiro que vai buscar peixe e espera por Deus poder voltar com seus companheiros, comer o peixe e agradecer a Deus, quando ele decidiu que por aquele porto de Fortaleza não passava mais um escravo para ser comercializado, falava alguma coisa ao seu coração os seus referenciais religiosos? E eu não estou dizendo que ele, Francisco, Chico da Matilde especificamente, fosse membro adepto praticante dessa ou daquela vertente religiosa, mas estou falando do universo cultural religioso que constitui, no caso do Chico da Matilde, de tanta gente, o modo de essas pessoas verem o mundo e se situarem nele. quando eu vejo que cariris resistiram a sucessivas ondas de invasão e de destruição dos seus mundos. Esses mundos eram religiosamente configurados. No quilombo dos Palmares não havia práticas religiosas? Como não havia? E assim vai. E assim vai. Muitas vezes, nós ignoramos essa faceta constitutiva da cultura popular brasileira. Como a Marielle, né? Não dá para pensar a Marielle sem pensar nas comunidades eclesiais de base, sem pensar, portanto, numa igreja católica vinculada à teologia da alimentação, e num segundo momento não dá para pensar a Marielle sem o candomblé. Exatamente. Uma Benedita da Silva. Como é que eu entendo uma Benedita da Silva sem a inserção dela, sem o enraizamento dela no mundo pentecostal? Então, eu entendo, Mauro, que a provocação que a Mangueira nos faz deve ser seguida de um esforço, e é isso que eu me proponho a desenvolver aqui nos encontros que deveremos fazer nas próximas segundas-feiras, que a gente vá buscar esse universo de referências que configuram o modo de estes sujeitos anônimos da nossa história verem o mundo e se posicionarem nele. Então, no caso de um belo monte de Antônio Conselheiro, isso fica explícito, não é por conta da figura do Conselheiro, mas a gente viu no curso, não era só o Conselheiro que queria como se fosse impor uma religião aos seus seguidores, nada disso. O povo que vai acompanhar o Conselheiro traz a sua tradição, traz as suas tradições religiosas de matriz africana, de matriz indígena, como a gente comentou. Então, esse alerta que o Carlos Rodrigues Brandão nos faz, ele é extremamente oportuno e desafiador. Os caboclos de julho, eles não apenas expulsaram os portugueses porque não gostavam dos portugueses, eles falam isso inspirados numa visão de mundo, num entendimento das coisas, que bebe das fontes religiosas, que alimentam a cultura que os faz e que eles fazem. Então, eu entendo que isso acaba sendo um desafio para nós, que eu espero que a gente possa explorar ao longo dos encontros que deveremos fazer nas semanas seguintes. Então, o seguinte, a partir de agora, depois desse desfile da Mangueira, abriu, o desfile da Mangueira abre, os detalhes da nossa história, aqui no canal Paz e Bem, toda segunda-feira, às 17h, na TV 247, na terça-feira. Em geral, ao redor de uma da tarde, varia um pouco o horário, mas vai estar divulgado sempre na programação que a GZL coloca todo dia na aba da comunidade. Vou ler agora o que nós já temos de uma pré-programação definida. para todo mundo ficar com água na boca. Antes de ler, só para dizer o seguinte, se você não está inscrito, não está inscrito ainda no canal Paz e Bem, corre, inscreva-se no canal Paz e Bem, clica no botão de inscrição, clica no sininho da notificação, e se você puder, a grana está curta mesmo, exceto 1% lá em cima, para aqueles 2 milhões de banqueiros e sua turma, os rentistas, se você puder, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Tem o link para fazer a assinatura na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, e no nosso site, o paz e bem.org, é só ir lá, descer até o final, rola, 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 no final da página, tem ali da primeira da home, tem o link, e se você abrir qualquer artigo, logo ali no começo, também tem o link para fazer a assinatura. vai estar na descrição do vídeo, o Samirredo da Mangueira, algumas coisas que o Pedro falou, e vão ver esse texto, dependendo do tamanho do texto, eu vinculo, eu faço o link na descrição, e coloco no site. O que tem daqui para frente, já está definido, a gente vai ajustando ao longo do caminho. Tem gente simples, se preparem, 23 encontros já definidos. Então, vamos lá. Século XVI, Santidades Indígenas, e essa é a primeira aula, e a Mangueira, a Mangueira mudou o nosso desfile. Então, vai ser na segunda-feira. É isso aí. Confederação dos Tamoios, também século XVI. Século XVII, Palmares, Padre Vieira, porque nós tínhamos decidido que nós vamos falar também de alguns personagens que são referentes nessa história. A Guerra dos Bárbaros, a que o Pedro se referiu hoje. Século XVIII, Pedro Renequim, As Missões Jesuíticas e a Liderança de Sepete Araju, Rosa Egipciaca, Século XIX, Revolução de 1817, Serra do Roteador, Caboclos e Júlio, tema da Mangueira, Confederação do Equador, Malês, tema da Mangueira, Pedra Bonita, Cabanos, Quebraquilos, os Mucker, Dragão do Mar, tema nosso hoje, Juazeiro, Século XX, Quebra de Xangô, Contestado, Caldeirão e Pau de Colher. Portanto, até agora, 23 encontros já roteirizados para as nossas segundas-feiras de retalhos da nossa história. Presidente Lula, tudo para você. Tudo para o povo brasileiro, como você falou. O povo brasileiro precisa conhecer a sua história, qual é o objetivo desse nosso curso, é na medida da nossa limitação, da nossa possibilidade, do nosso alcance, disseminar, distribuir e partilhar, em roda, esse conhecimento. Mas, a dedicação do curso é para você, Presidente Lula. Então, vamos encerrando por aqui. Pedro, palavras-sinais. Primeiro que eu já mandei o texto para você. Veja aí no seu e-mail. É um texto do Carnavalesco, Leandro Vieira. É um texto brilhante. Brilhante. Recomendo mesmo a leitura. Porque ele dá o fundamento que fica, que sustenta a viabilidade do enredo. e o que hoje eu tentei aqui fazer, junto com vocês, foi explicitar um pouquinho mais. Eu viria muito mais a dizer, eu falava para o Mauro, no início, comunidade, vamos ficar só na letra do enredo. Porque se a gente for olhar o desfile propriamente dito, aí a gente vai encontrar muito mais, muito mais referências, e em detalhes. Por exemplo, eu li em algum lugar, eu não sou especialista, não sou entendido, mas que na bateria da mangueira havia ali a utilização de umas certas batidas que ecoavam os tambores dos terreiros, das religiões de matriz africana. Então, se a gente vai para o desfile, para os detalhes, a gente vai encontrar muitos outros elementos. Recomendo que a gente, que todo mundo busque o vídeo do desfile, inclusive porque se tentou abafar um pouquinho, não sei se todo mundo ficou sabendo disso, o desfile das campeãs não foi transmitido pela televisão. E os direitos estavam oferecidos, estavam cedidos pela Globo, que é a detentora oficial, ela cedeu os direitos de transmissão para a TV Brasil, a TV oficial. O que aconteceu? A TV Brasil passou outra coisa. Então, trata-se de um desfile que a gente precisa recuperar, que a gente precisa manter vivo na lembrança, que a gente precisa manter guardado para poder recuperar, ver de novo, refletir mais uma vez, descobrir um detalhe que antes não tinha sido percebido, e assim por diante. No mais, Mauro, Comunidade Paz e Bem, Comunidade 247, é um prazer muito grande, foi um prazer muito grande estar com vocês essa tarde, muito obrigado pela oportunidade, e até segunda, ou terça-feira que vem, ou sempre, porque depois daqui o negócio fica disponível para a hora que as pessoas quiserem e puderem. muito obrigado, até a próxima. Paz e bem. Fantástica aula, gente. Fantástica aula. Todo mundo aqui muito agradecido, muito feliz, muito contente, muito grato a você, Pedro. Gente, é isso. Acabou por hoje. Segunda-feira que vem, 5 horas da tarde, ao vivo aqui no canal Paz e Bem. Terça-feira, a reestreia na TV 247. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo no ritmo dos rambas da mangueira e dos retalhos da nossa história. E até a próxima. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.